Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez com muitas saudades, hoje é dia 22, Silvio, 22 do 3 de 2023, pessoal, tá aqui comigo, meu fiel companheiro Escudeiro Silvio Tudo bem pessoal, como é que vocês estão? Tá bom? Estamos indo rápido pra não perder, ó. Conta aí, Silvio. Recebi uma mensagem lá agora, pessoal, pessoal pescando lá na barra. Agora é 5 e 8 da tarde, pessoal. Lá na barra, lá de Embé, o boto cercando o cardume de cainha lá, chega até a crespa água. Vamos lá conferir. Os pescadores lá, os boto. É, Silvio, vamos lá conferir se é verdade isso, se procede. Como teve um vídeo de pescaria já hoje, lá de Robala, acho que a mãe nem sabe que o vídeo já tá no ar. Ah, é, Silvio, já sim, já. Estamos aqui na avenida da igreja agora, pessoal, ó. A gente vai ir pelo lado de Embé? Sim, vamos pelo lado de Embé. A gente vai ir pelo lado de Embé, então, pessoal, vamos atravessar a ponte junto lá, ó. Valeu pra ter. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, ao nosso canal aí, tá bom, pessoal? Obrigadão aí tudo que vocês fazem pelo nosso canal. De repente vai ficar um pouquinho chato o vento, né, pessoal? É, porque tá um ventinho hoje aqui. Ventinho meio forte, sim. Que vai incomodar na filmagem, né, Silvio? Ontem já, vale. Ontem lá em Torre já tava, não tinha vento lá. Foi uma boa ontem. Aqui tá nublado, pessoal. Nublado, ventinho gelado. Eu botei um casaquinho. Aqui tem um atalho, né, pessoal? Não posso estar ensinando isso pra vocês, mas... Só o Silvio mesmo. Não pode e mostra, né, pessoal? É só o Silvio, ó. Já pensou, Silvio? Aqui é só seguidor no verão. Só o Silvio no verão. Uá! Só seguindo, carinha. Trancaram a tarde. E aí, pessoal, ó. Bem bonito, tá? Apesar de tá nublado, né? Tudo é maravilhoso. O Deus é perfeito mesmo. Uma tarde gostosa, geladinha. Mas gostosa. Muita gente já buscou o casaquinho. Eu fui uma que busquei, pessoal. O casaquinho de verão, mas busquei. Aí, ó. Tá fora aqui no meio da rua. Olha aí, pessoal, ó. Na sardinha aí, ó. Todo mundo na sardinha. Estão aí, enfrentando, ventando. Já estamos em Imbé. Saímos de Tramandaí, capital da praia. Das praias. Estamos em Imbé aí, ó. Não paramos, pessoal, pra ver se chegamos com o cardume passando. Quando passa, dá aquela olada, depois cessa, né, pessoal? Esperamos chegar lá ainda com o cardume lá. Com o cardume lá. Tudo isso aí pra vocês, por vocês. Vamos lá conferir. Ó, pessoal. Me diz quem vai ficar muito feliz quando vê isso. O Nolan. O Nolan. Uau, que legal. É, vixi, amou pro lado, sim. Pois é, pessoal. O senhor não gosta muito do que eu. Não, ninguém gosta que não dá, velho. Desfoca, o celular desfoca, não pega a coluna. É, verdade. Desfocado. Vamos ali ver, então, pessoal. A notícia é quentinha, que veio agorinha, agorinha. Agora é 5 e 11 da tarde. Marcelo, ciclista, nosso informante secreto. Agora é 17 horas e 11 minutos. Sabe, ó. Casaco também, ó. Já recorreu um casaquinho. Ah, é o nosso amigo Marcelo, ciclista, que passou a notícia. Que... Tava os peixes se embolando lá de tanto. Mas não sei, pessoal. Eu acho que já passou a rolar. Tá calmo. Não sei. Nossa, tá rafada com mais de 10 tainha. Uau, olha, tá rafada de mais 10 tainha. Tem que tá dando muita tainha, né? Vamos entrar aqui pra barra, pros novatos aí que não sabem que estão chegando agora. Estamos aqui entrando. A direita na barra. Olha, pessoal. Eu acho que já passou mesmo a bicharada. Porque tá tudo calmo. Não, mas é no bico da pedra que elas tavam. Aham. Eu tava lá no bico da pedra. Ah, que elas vão correr por tudo aqui, mas eu tava ali cercando o cardume ali na frente. A água chegava a tá crespa. Crespinha, crespinha a água. Hum, é isso. Tudo asfaltadinho, ó. Tudo bonitinho. Um marzão lindão, como sempre tá limpa a água, pessoal. Ó, apesar do vento, tá limpa a água. Ó, bem, bastante carro até, pessoal, aqui. É, mas... Deus já preparou um lugarzinho aqui pra nós no estacionamento. Passou o cardume. Eu acho que passou, pessoal. Mas vamos pausar aqui um pouquinho. Tá lá o boto, só o meu cardume. É. Pensa no ventão, pessoal. Meu Deus do Senhor. Pensa no ventão, pessoal. Pensa no ventão, pessoal. Pensa no ventão, pessoal. É, pessoal, já passou. Que tão. Pensa no ventão, pessoal. Pegado aí. É, pessoal. Ó, pegaram um Pegaram, né? Pegaram, né? Tá alto aqui, pessoal, né? Tá alto e... Olha isso Eles continuaram de amassar Já passou Senão ele conseguiu pegar o velho de cima Ó, o pessoal de Tarrafão Tô bastante Verdade Foi por aqui que o rapaz deu uma tarrafada Tinha um ali, ó Eles tão tarrafando ainda Mas de novo não tá mais, né? Não, não Ah, o voo tava aqui agora É Vem no pico da pedra 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 Tinha um volta E vai cansar pra palpar No pico da pedra Não dá um pouquinho até ali Tim Tá frio vento, pessoal, tá gelado É, o barulhão pra ficar na filmagem é muito ruim. Eu até nem gosto de filmar sem o vento, mas... Hoje o que nós temos pra repartir com vocês é isso aí. Hoje a gente fala hoje, mas vai ser postado amanhã, né? Barulho. O sol de venta aqui é em perto, cidade de Iberto. Cheguei pra alguém, vou embora pra lá, tá bom. De sempre. Não tá, pessoal, pegando atrasado. Andando. Esse aqui é o primeiro, que é tudo que a gente tem, que é só o skate meio. Pode fazer, inclusive, né? O pessoal anda bem, tá? Não é que a gente tá. Eu sempre esqueço. E aí, pessoal, ó. O arzão lindo, quase com Deus, ó. Tem muito frio aqui, tá frio. E aí, pessoal, não tá frio. Não, tá, pessoal. Uma hora aí, nós estamos juntinho um pouquinho, né? Nós já tava com saudade, né? Sendo sim. De vocês. Um beijão pra todos vocês aí. E aí, nossos seguidores abençoados, maravilhosos. A gente tem feito menos vídeo porque tem dado, tem dado um tempo. Nós estamos aí, sempre pensando em vocês aí, desejando tudo de bom pra vocês. Sempre pedindo pra Deus abençoar vocês, no nome de Jesus. Garça tem bastante, pessoal, lá do outro lado. Tem gente coqueando ali. Vamos encerrar o vídeo aqui. Sim. Então, tá, pessoal. Beijão no coração de cada um de vocês. Que Deus continue abençando de vocês, no nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tá chegando mais. Tchau, pessoal. Tá chegando mais um rapaz que tem canal no YouTube aqui. Ah, é? Tá chegando mais um YouTuber famoso ali. Ó quem anda aí, pessoal. Isso aqui é o Regis. E aí, amigo Regis. Tem canal no YouTube, Regis? Muito bom. Cheguei lá no Regis Santos Fisherman. Viu? Viu? Vamos lá, pessoal. Vamos ajudar o nosso amigo aqui, ó. Vamos lá. Conhecer o canal dele é muito bom. Certo. Vamos aí. Tudo bem? Vimos aqui ver se eu achava as tainhas, mas o cardume já passou? Passou. Já passou. Ah, o boto tá pra lá, né? É. Eu não vi. Eu vi. Tinha um aqui agora há pouco. Ele tava aqui cercando. Não sei se chegou a ver o vídeo com o pessoal. Não vi. Não ia, o senhor. É muito pescado. O cardume chegava a ficar crespo aqui na barra aqui. O boto cercando, sim. A gente tá atrasado, né? Chegamos atrasados. Uma hora nós dá uma certa. Isso que eram muitos pescadores, né? É. Centenas de gente pescando lá. Toda, lá de pé, todo. Que assim, um peixe. Papo, e aí, pessoal, ó. Viu? Que saiu de... Viu? Que saiu de peixe aí. E o texugo, ele é pescador. No caso, a gente chama de texugo. Não, o Red é pescador, mas não é mentiroso. É, o Red dá pra acreditar nele. Ele aumenta, mas não inventa. É, aumenta, mas não inventa. Vou tentar um roubalinho ali. Vai lá, vai lá, Red. Tanta, como é que é o nome do canal lá? Red Santos Fisherman. Ó, viu? Ó, Red Santos Fisherman. Fala lá, pessoal. Forte abraço pra vocês, então. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo, então. Beijo.